Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de SLR, é isso mesmo galera, então já para o que você tá fazendo, já senta o dedo no like, já se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Galera, olha só, ontem eu postei pra vocês uns fortes concorrentes aí pra vaga do carro que a gente vai pegar na nossa série e até agora eu não consegui saber, tem gente que falou muito desse Santana quanto, eu não sei se eu vou pegar ele mano, mas eu vou mostrar o restante pra vocês hoje. Lembrando que esse aqui não é o meu salvado da nossa carreira, é simplesmente só um demonstrativo dos test drive aqui do nosso parceiro, do nosso, do teste né mano, do teste, eu baguncei aqui a ideia, mas tá valendo. Galera, vamos lá nas compras, que eu tava vendo um outro carro aqui que me interessou bastante, que eu tinha colocado ele um dia desses aí e não futuquei ele, tá ligado, que é esse bichão aqui mano, o Vectra CD 2.2 mano. O bicho tá bonito, tá vendo, só que eu acho que ele precisava ter dado uma maquiada mais, melhor, não sei, vou comprar ele aqui pra vocês verem. Lembrando galera, que esse vídeo aqui chegando a 300 likes, eu já tô disponibilizando pra vocês o novo download do meu LSR, como é que tá, tá? Então vamos que vamos, ó, ele tá bonito galera, só que ele tá um pouco meio mapeado, não sei, o motor dele dá pra me trocar, dá pra me colocar aquele motorzão cabuloso lá que eu tenho, tá ligado, eu tenho um V10 aqui se eu não me engano. E tá bonito mano, tá bonito, o interior dele não tá melhor, não tá bom, tá igual os outros aí, tá ligado. Eu quero que a votação de hoje seja a seguinte rapaziada, a gente deve ou não, a gente deve ou não continuar de primeira pessoa, porque a maioria dos mods do SLR não tem como ficar de primeira pessoa mano. Tem uns carros até bonitos, mas não tem como ficar de primeira pessoa, imagina se eu colocar a 020 nesse back pra que dá uma rebaixada mano, vai ficar chave demais mano, tá ligado. Vou mostrar o outro pra vocês galera, que me interessou bastante também, que vocês falaram no primeiro episódio, no primeiro não, no décimo episódio, falaram, Se eu não me engano pega o Dodge, pega o Dodge, pega o Dodge, o Dodge mano, tá muito bonito velho, tá muito bonito, ele tá show demais velho, se eu não me engano ele já vem com V10 mano, ele vem com motor de Viper V10 galera, pira só, Nossa senhora, deixa eu fazer aqui ó, a manha né mano, do Money aqui, lembrando galera, que esse aqui não é, esse aqui não é o nosso salvado, beleza, esse aqui é só pra gente mostrar os carros pra vocês, ó, o Back 4 Money, caralho mano, Você viu o valor da criança, aí, quero ver não comprar agora, quero ver não comprar agora meu irmão, cadê, ah papapá, papapá, Dodger Run SRT mano, nossa mano, oh que isso velho, eu vou fazer um test drive, eu vou pegar ela azulzona mano, da cor do canal, vou botar uma logo na lateral dela, escrito Microsoft, Olha a indecência da criança meu irmão, você tá doido mano, olha o tamanho disso aqui velho, não, eu vou arrancar ela daqui, pera aí, você tá doido meu irmão, olha a indecência mano, essa daqui a gente não perde mais não hein, jogar ela no chão, botar 022 aqui mano, vai ficar escuroto demais, Eita, eita, foi mal, ô louco velho, vai ficar escrota demais mano, bora fazer um test drive nela aqui mano, bora fazer um test drive, nossa velho, oh, essa bicha é muito linda mano, tá com V10 ali dentro, e se a gente comprar ela velho, ó, eu acho que a gente já é 0 com o jogo, tá ligado, dá uma V10 mano, mas vambora, vamos, vamos dar um rolê nela, Aí galera, tamo na bicha aqui, pira no ronco, Você tá vendo que a parada tá tipo de, de gringo né, vamos entrar, olha o interior disso aqui meu irmão, você tá doido mano, ó, ó, ó louco mano, não tem base não, ela botou 200 aqui mano, você não tá entendendo, eita, mas não vira também não, Será que a Santana quanto ganha mano, eu acho que a Santana quanto não ganha agora não hein meu irmão, de rocha, ué, eu vou botar nessa câmera aqui só pra você esfragar mano, arrancada da criança, vambora hein, eita pai, Você não aguenta não meu irmão, nem se você quiser, você tá doido meu irmão, não pega não fi, pega não, eu acho que ele deve tá, mano, você percebeu como é que esse bicho é violento velho, você tá doido mano, até agora aqui é a que mais me deixou com medo velho, não tem base não, a bicha chega vai pra frente mano, ó, fi, pia, ó, 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 ó o tranco dela, você tá doido mano, e olha o interior lindo, 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 lindo o interior dela velho, então se eu fosse, eu fosse mudar aqui eu ia mudar só o ronco dela, ia botar um ronco de marginal, tá ligado, olha velho, tá doido mano, Só não vira, ai, 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 bati velho, não vira e também não tem freio não, tá, não vira e também não tem freio não, eita, o capô já, Essa aqui é aquela que tem motor de Viper mesmo, deixa eu ver o que aconteceu aqui no capô, ah, o capô voltou Ó, moleque, ó mano, essa daqui pra mim eu acho que é a que mais anda no jogo, não tem base não E pra frear precisa de uns cavalos de potência, ó, bati velho, é foda, pra frear aqui meu irmão, precisa de um, precisa de um Eita mano, deixei a lateral dela lá, já quebrei a bicha, mas e aí galera, o que vocês acharam dessa criança mano? Eu acho que essa daqui vai vingar hein, mano, eu vou ver o que vocês vão achar aí, qualquer coisa vocês me dêem ideia, demorou? Que essa daqui é zangada, eu acho que essa daqui é uma das principais aí que a gente vai ficar hein velho, bicha é boa Então demorou galera, o que vocês acham? Vocês acham que vai? Vocês acham que não vai? Qual vai ser? Essa daqui vai ficar muito apelona, nós vamos zerar rapidão né velho, mas vamos juntar um dinheiro pra comprar ela Porque também ela é 258 mil, lá na nossa conta não tem isso, tá ligado? Mas é isso aí, o que vocês acham? Fala aí, deixa nos comentários, beleza? Essa aqui anda meu irmão, é nóis, falou, tamo junto, não se esqueça que hoje as 18 horas tem vida veloz hein, então tamo junto